A Contra Informação foi hoje visitar o lar do ex-solteirão mais pretendido do país e foi encontrar Dom Duarte Tio, um pai babado cujo modeste sonho é fazer do seu filho o rei de Portugal. A Reportagem com a Família Irreal Portuguesa nos Bastidores da Educação do Príncipe Afonsinho. Quem é que vai ser o rei de Portugal? Quem é? Quem é? Eu? Eu já não. O menino é que vai ser o rei de Portugal, seu balandrote. Oh, Senhor Dom Duarte Tio, deixa o menino sossegado um bocadinho, que ele tem que dormir. Já vai, Zeblinha, já vai. Venha cá ajudar-me a fazer a lista para o batizado. Acho que já temos gente a mais. O batizado de menino foi sim, até já. Não saia daí, malandrote. Duarte, não me faça perder a paciência. Sabe bem que não podemos convidar tanta gente. Quem é que são estes? Pois, Zeblinha, são os meus amigos dos países losófonos. Tantos? Sabe bem que não temos dinheiro para tantos palopes. Com quem está o rei, rapazinho? Deixa-me dar-te os consejos. Quando desceres, encurta o teu nome. Não pode ser Afonso e Gabriel e Rafael e Sebastião e Nuno e sei lá que mais ao mesmo tempo. Nunca vão dar o teu nome a uma rua. Mas onde é que o senhor vai outra vez? Não vê se o senhor menino está bem. Olha, se quer realmente viver como um rei, amado por todos, cresce e aparece e vem ter aqui com o tio Soares que ele ensina. Agora o papá vai lhe ensinar como é que nós ganhámos a batalha de álgebra contra os espanhóis. Isto é um espanhol. Muito feio, não é? Oi, queres o regalo? O senhor Dom Duarte viu onde é que para a lagosta para o batizado que estava no congelador. Éramos um, acontece um espanhol. Mas depois veio o Dom Nuno e comeu. Senhor Dom Duarte, dê cá, estou a gosto imediatamente. Está na hora de mudar a fralda ao Afonso. Eu sei, eu sei. O Dom Nuno, a tática do quadrado, um quadrado como esta fralda, enganou os espanhóis. Os espanhóis iam todos contentes e julgaram que o Dom Nuno era apenas doce. E só depois perceberam que tinham feito... Seu malandrote, tão espertinho. Despace-se, não julgo que sou eu quem tento fazer tudo. Isabelinha, o afogacinho percebeu o que os espanhóis fizeram em Algebarrota. É muito esperto, sei o pai. Fizeram a pecaria, percebeis, Isabelinha? Tire já essa pecaria de lá, faloças! Miúdo, ficas aí com a morada da minha fundação para quando cresceres, o tio Mário te orientar. Palácio, não te enganes, não é? Olha que já não é o Palácio do Belém. E foi a contra-informação. Na intimidade, da educação do príncipe Afonsinho, em reportagem na Casa da Família Irreal Portuguesa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL